eu vou vomitar mas irmã está no shopping que isso? Giovana! Giovana, o que está acontecendo? Giovana gosta de enganar a gente, ela gosta de falar uma mentira de vez em quando é aquele barulho que ela está fazendo ficou muito estranho mesmo ela está vomitando, Giovana! O que está acontecendo irmão? O que você está sentindo? Explica para a gente! Irmã, calma! Irmã, calma, respira comigo, olha só Vou contar até 3, você vai puxar o alho e vai soltar em 1, 2, puxou tudo, puxou tudo, puxou tudo 3 e... pode soltar Não, 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 calma Rafael, fecha o olho levanta a cabeça, fecha o olho Rafael, tá bom, tá bom Não, Rafael, é ela, Rafael Rafael, a gente tem que fazer alguma coisa, olha como é que ela está, Rafael Giovana! Irmã, o que você está sentindo? Eu estou sentindo um negócio assim, quem sobe, ai desce Hã? O que? Como assim? Rafael, acho que eu coloquei em uma roda gigante que sobe e desce Subiu! Você está sentindo? Subiu? Irmã! Irmã? Irmã, irmã, irmã Você está sentindo algum tipo de dor? É, não, eu estou sentindo um negócio estranho O que está acontecendo? O que está subindo? Descendo Rafael, eu tenho uma ideia Ideia? Qual? Vamos dar um passeio, vai que ela melhora, o que você acha? Irmã, vamos na rua Mãe, a minha irmã já está há muito tempo no banheiro, a gente já está aqui Muito tempo, Rafael Já tem quase uma hora que a gente está aqui sentada esperando Vamos lá investigar porque eu estou escutando uns barulhos estranhos Eu quero ver o que está acontecendo aqui nesse banheiro Porque eu calo Olha só Escuta, escuta São esses barulhos que eu falei, mãe Ó, desculpa Que isso? Gente, o que é que você acha? Giovana Giovana, o que está acontecendo? Giovana, você já terminou de se ajeitar? Bem? Bem? Mas o que é isso? Bem nada Que batom é esse? Como que alguém vem fazendo assim? Vamos, Giovana Não, isso é mentira Irmã, sai desse banheiro Sai, vamos embora, vamos embora Já está há muito tempo aí dentro Está pronto O que aconteceu lá dentro, irmã? Porque você estava gritando, batendo na porta, batendo na parede Era nada Vamos ir para o shopping Nada? Você tem certeza? Sim, absoluto Vamos puxar Você não quer contar nada para a gente, não, irmã? Não, irmã, não estou em nada Está bom então, né? Vamos para o shopping porque eu também estou querendo ir Vamos, 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 está tudo bem? Chegamos no shopping E aí, irmã? Como que você está? Como você está se sentindo? Está bem? Eu não sei se ela está muito melhor não, gente Porque olha aqui Irmã, porque você está com a mão na boca e a mão na barriga E isso está estranho assim Irmã, o que está acontecendo? Eu quero embora Eu estou ótima Você quer aproveitar o shopping, né? É, então no primeiro lugar eu sei Ela está me parecendo meio preocupada Eu comentei o que vocês acham Gente, não esquece de deixar o like Porque esse vídeo precisa de muito like, né? Para minha irmã melhorar Mas, irmã Você tem certeza que está... Olha só Fala sério comigo Você tem certeza que está bem Ou você está falando para agradar a gente? Eu tenho certeza Porque se você estiver mal A gente pode pegar e ir embora, entendeu? Não tem problema Eu também A gente não vai ficar triste com vocês, tem certeza, né? Sim, avisa a Lúcia Então tá bom, né? Então vamos aproveitar o shopping Vamos levar ela no lugar que ela quer Mãe, o que você acha? Você acha que ela está realmente falando a verdade? Ou ela quer só agradar a gente? Giovana gosta de enganar a gente Ela gosta de falar uma mentirinha de vez em quando Mas... É, vamos ver Eu estou meio desconfiada por quê? Ela adora o shopping, né? Por causa daqueles barulhos no banheiro Aquilo ali me deixou desconfiada Aqueles barulhos que ela está fazendo Ficou muito estranho mesmo Então, vamos levar ela pra brincar Bom, vamos levar ela pra brincar Que eu tenho certeza que ela vai esquecer isso Irmã Eu quero que você me dê uma resposta Eu vou te fazer uma pergunta E você vai me responder Então Você por acaso gosta desse lugar? Eu tenho certeza que você vai ficar... Isso mesmo Olha só a gente, ela sorriu Ela ficou alegre Ela ficou alegre Então, irmã O que você acha da gente brincar lá? Boa ideia Por que você está assim? De novo? Nada Ai, gente Eu não estou entendendo ela Vamos brincar, irmã Vamos brincar Vamos ver se ela para com isso Vamos lá Mãe Vai lá pegar o cartão pra gente Por favor Que a gente vai ver aqui O que a gente vai fazer primeiro E aí, irmã? O que você quer brincar primeiro? Aqui Você tem certeza? No carro? Você nunca gostou de jogo de carro? Você tem certeza? Uhum Então tá bom, né? Vamos ver Pronto Pegamos o cartão Então Você já decidiu onde você quer brincar, irmã? Porque tem várias Você já sabe Sim, eu já estou olhando desde quando a gente chegou Oi, eu vou jogar bem Ah, essa máquina aqui Ah, GT Pro Run De jogo de celular É bem antigo esse jogo Você vai jogar? Pode passar o cartão, irmã Passa aí Esse jogo é legal Eu quero ver como que é Aqui na máquina, olha Parece que é uma pedra que rola Legal E aí, vai começar? Vamos lá, já foi? Foi o crédito? Eu acho que foi o crédito Pode começar, irmã Isso, pega o cartão Pode começar Vai começar, hein? Vai começar Mas, irmão Acho que você nem apertou play ainda, irmã Tem que apertar play Ah, é? É, aperta play aqui Foi mesmo? Não, não foi não Foi? É isso aí não Irmã, você tem que apertar play Agora sim que foi Agora apareceu ali Pronto Vai, irmã Vai começar agora Você tem que escolher seu personagem Escolha aí E aí, vai começar aí Vai começar, vai começar Eu penso no meio Você não quer jogar mais? Você não quer jogar mais? Como assim? Segura aqui que eu vou jogar então Ai, Rafael Então joga no lugar dela Vai Você sabe, Rafael Jogar de jogo? Olha aqui Roda a bolinha e pula Não acredito Olha que legal Vai, Rafael Pula, Rafael Ih, caiu na riboseira Pulei, pulei Olha o controle Uma bolinha só Pulei, pulei Vira, vira, vira Vira, vira Vira, Geovora Tá tudo bem aí? Tá tudo bem Vai, Rafael Vai, Rafael Pula, Rafael Pula, Rafael É, tá bom, né? Eu tô chegando aqui pelo menos em seu lugar Espero que você melhore Mãe, eu tô preocupada Ela tá fazendo aquilo de novo Toda hora, Rafael Rafael, tô ficando muito preocupada agora Tá, então vai, Rafael Ganha esse jogo Pra gente poder levá-la pra outro lugar Porque ela não gostou desse Eu morri, gente Mas já, Rafael De novo Nunca acaba, gente Ih, ganhou outra vida, hein? E aí, Giovanna Dá pra aguentar seu irmão jogar? Acabou o tempo Acabou Minha irmã, mas eu... Você quer jogar outra? Você quer ir embora daqui? É, eu quero ir embora Ué, gente Você adora esse lugar? Vamo, né? Vamo lá Vamo, Rafael Você vai ficar preocupada de verdade E viemos em uma loja que a minha irmã adora Uma papelaria Porque se tem uma coisa que ela gosta É material escolar Desde que eu me conheço por gente A minha irmã já gosta de material escolar E aí? Você vai querer levar alguma coisa? Tem alguma coisa que chamou a sua atenção? Nada, nada? É, eu não sei quem vai dar Gente, ué? Ela também, né? Geralmente quando a minha irmã vem aqui Geralmente quando a minha irmã vem aqui Ela olha tudo e fala Eu quero esse, eu quero esse Eu quero esse, eu quero esse Isso é muito legal, isso é muito bonito Hoje ela falou não sei não É, não sei, está estranho Deixa eu perguntar pra ela de novo Irmã? E aí, você achou alguma coisa que você gosta? Bem, eu estou vendo isso daqui, olha Mas você gostou? É, eu gostei Ela gostou, mãe Ela falou que gostou Acho que isso é um bom sinal, né? E aí, mas ela está vendo ali Mas geralmente ela é bem mais animada, né? Não sei Gente, eu acho que a minha irmã está até bem animada Irmã, o que você está levando aí? É um monte de coisa Você está levando um pé de moleque Um kit de marshmallow pra fundir Umas canetinhas e... Isso, preciso doce Isso aqui? Que tipo de doce é esse? É slime? Irmã? Você vai comer slime por acaso? Não Não, mas faz mal slime Que isso? Irmã, você já está passando mal Você está inventando de comer slime? Não, por favor Ah, tá bom, né? O dinheiro é seu Você que vai levar Toma, pode ir lá pagar Vai lá pro caixa Tchau, tchau Gente, já viu isso? Comer slime? Olha, já não está bem Vai passar mal agora de vez Ah, não quero nem saber Eu avisei pelo menos Pronta! Minha irmã já está aqui com as compras dela Olha só quantas compras E agora vamos lá Olha só Fala a verdade Que eu estou com muita fome Eu quero ir comer Assim, irmã Eu não sei se eu estou com fome Eu estou com muita fome Que? Como assim? Ah, irmã Você está muito estranha hoje Mas está com fome, né? Está realmente com fome? Sim, muito Porque na hora de brincar você falou que queria brincar E na hora não foi, né? É, mas eu estou com muita fome Vamos lá pra praça de alimentação Que lá a gente resolve Eu vou pedir esse macarrão aqui Eita Esse macarrão aqui Porque eu adoro Eu estou com muita fome É, mas você já melhorou? Vamos continuar É, é, é Vamos continuar Então continua, vai, paga Pronto Aí agora confirmar, né? Que Ai, eu estou com muita fome E já quero comprar Pronto E para pagamento Ai, eu tenho muita fome Não quero, né? Eu venho Não Não Também E vamos lá Deito E vamos Pagar É, irmão Ela falou Nossa, o macarrão que eu queria tanto Agora eu estou matando Não tem mais É E ela falou que queria no brinquedo Não quis mais brincar Agora pediu a comida Não tem mais de comer Gente, eu acho que é melhor a gente levar ela no médico Porque você está ficando a comer Também acha? Eu acho que é melhor a gente levar ela no médico Porque você está começando a ficar sério Irmã, então você não vai querer comer mais, né? É, eu não quero Então o que a gente vai fazer com isso? É, você pode comer Irmã, não, calma Eu acho que é melhor você embalar Ir lá pedir na loja a embalagem Para guardar e levar para casa Porque o meu está vindo hambúrguer Eu não vou querer Eu vou guardar É Quem sabe depois eu melhoro e como Então acabou que o macarrão não deu para levar para casa, né? O meu pai estava com fome E comeu Mas a minha irmã pediu para me gravar, irmã O que você quer que eu grave? Me fala É porque, irmã O macarrão eu não queria comer Só que eu estou curiosa para poder testar aquele meu doce Ah, esse doce, né? Mas, irmã, você tem certeza? Você estava passando mal E não que eu estou com o meu macarrão Mas esse doce aí Irmã, você tem certeza mesmo? Sim, eu quero experimentar Tá bom, vai, deixa eu ver a cor disso Nossa, irmã E aí, é gostoso? É gostoso isso? É muito bom Muito bom Nossa, eu duvido muito que isso seja muito bom mesmo Acabou, né? Você vai comer tudo? Eu acho que esse doce aqui Não me fez muito bem Ah, você acha, né? Eu te avisei Claro que não ia te fazer bem Se você já estava passando mal Normal Comer esse negócio aí Que não tem nem Isso aqui Isso aqui tem cara de que faz bem? Não Gente, ela começou com aquilo de novo Gente, ela começou com aquilo de novo Irmã, calma, calma Respira, respira Para, para Tira a mão da boca Irmã Irmã, chega, chega Respira, respira Tira a mão da boca Respira, tira, tira Respira Isso, calma, gente O negócio aqui está feio Irmã Agora vou pegar minha batata E vou passar aqui no meu milkshake E vou comer Porque eu adoro fazer isso E agora nós já estamos indo embora Mas e aí, irmã? Como que você está se sentindo? Eu estou mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos? Você está melhor Calma Você está melhor do que quando a gente chegou Ou está pior? Não O que? Piorou, irmã? Vomitou Vomitou, calma Irmã, está no shopping Irmã, 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 irmã Que que foi? Que que foi? Que que foi? Calma, calma Gente, me ajuda aqui Ajuda aqui Giovana está vomitando Gente, calma Que isso? Que nojo, Giovana Você vomitou Calma Eu acho que foi aquele negócio que você comeu, Giovana Não Que nojo, gente Aí provavelmente deve estar borrado Mas foi muito nojento, gente Eu acho que era melhor Irmã Pai, deixa eu te fazer a pergunta O que eu estava pensando nela Eu não fiz Por acaso você lembra de ter comido alguma coisa? Deve ter feito mal Porque está muito estranho isso Não Mas você só almoçou Ué, foi normal Eu comi um biscoitinho que estava na varanda Aí depois eu almocei O que que foi, mãe? O que que foi? Biscoito na varanda Ele não guarda biscoito na varanda É verdade Minha mãe não guarda biscoito na varanda, não É um biscoito de formato de ossinho Ossinho? Ela comeu biscoito das cachorras, Rafael Não, Giovana Eu não acredito que você fez isso Por isso que você dava Por isso que você comeu, Giovana É, está explicado tudo Mãe, então acho que é melhor a gente ir para casa E dar um remédio para ela, né Eu dou um remédio de cachorro para ela agora Irmã, você viu biscoito de osso? Por que que você comeu aquilo? É, é porque eu pensei que era um biscoitinho Vambora para casa, vai Vambora, vambora Mas olha só, biscoito de cachorro não faz mal, não Não, imagina Não faz mal, não Se o cachorro pode comer, por que que a gente não pode comer? É, é uma coisa a se pensar, né Mas eu acho que é só para cachorro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau